E hoje temos uma presença ilustre nesse programa. Ele que já é nosso brother aqui, já é terceira ou quarta vez que aqui está ele. Jornalista, advogado constitucionalista, fundador do Intercept Brasil, autor de quatro livros entre os mais vendidos do New York Times na sessão de política e direito. Senhoras e senhores, Glenn Greenwald aqui na Jovem Pan. Fala Glenn, beleza? Muito bom estar. Como é que você está? Tranquilo ou não? É o favorito. Parece como foi a oitava, nono vez que estou aqui, mas acho que é só a terceira. Terceira vez? É, terceira vez. Desta ano. Desta loja. É meu lugar aqui, eu quero meu nome aqui. E você prometeu, parece que você está que nem o Ciro. Ele está vindo. O Ciro vai ter que dar um fusca e você vai ter que trazer a gravação do Moro falando. E dos nudes. Você prometeu e até agora não mandou. Vou mandar só para você, para a sua coleção. Você tem que mandar aqui para o programa. Você prometeu da outra vez. Tá bom, estou trabalhando com isso. Boa, Glenn. E temos a presença do mestre Augusto Lunes, que aqui está ganhando o prêmio. Parabéns. Parabéns. O maior prêmio do Jovem Punk ganhou. É o prêmio. O prêmio Comunix. Estão me convidando bem menos, né? Do que você. Não, você é da casa. Manda. Você é da casa. Você ganhou lá o prêmio do Comunix. Parabéns. Aí o pessoal da Jovem Punk ganhou. Nós não ganhamos porcaria nenhuma, mas também não estamos nem aí. Nós ganhamos a nossa parte em dinheiro, que é muito mais interessante. E vale muito mais. Não está claro do que um prêmio. Esses prêmios o Augusto coloca na cama. É chato. Calço. Na caneca. É calço de porta. Tanto prêmio que ele tem. Está lá na casa do interior. Do lado da caneca. Muito bem. E o Augusto Lunes está aqui conversando com a gente. Nós vamos ficar muito quietos, porque são dois baitas jornalistas, dois caras que têm uma importância muito grande. Então a gente vai ficar só assistindo. É, a gente não abre a boca. E falando. Uhul. Lacrona. Guerra de Ué. Não, mas vamos lá, porque... Vamos ficar aqui. Eu acabei de chegar aqui e descobri que o Augusto vai estar aqui e eu não sabia disso. Eu disse tudo bem, porque eu acredito fazer diálogo com qualquer um, inclusive Augusto Lunes, mas porque eu acredito muito fazer diálogo, estamos discutindo agora, que estou sempre na Fox News sendo entrevistado para Toca Carlson, outra personalidade de Fox News sendo atacado pela esquerda norte-americana por causa disso, mas tem limites. Claro, Glenn. E nós temos muitas divergências políticas, eu não tenho problema nenhum com sendo criticado pelo meu trabalho, eu critico ele também, mas o que ele fez, ele disse nesse canal Jovem Pan, foi a coisa mais feia e mais suja que eu vi na minha carreira como jornalista. inclusive fazendo uma guerra com o governo Obama, com o governo Reino Unido, ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se nós devamos perder nossos filhos. eles deveriam ser voltados para o abrigo com base nenhuma, acusando que nós estamos abandonando, fazendo negligência dos nossos filhos, a coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família com a possibilidade de tirar nossas filhas da nossa casa e voltar elas para o abrigo sem pai, sem mãe, sem família nenhuma, você acredita nisso? é uma prova de que o Brasil criou o faroeste, a brasileira, né? é quem tem que se explicar, é quem comete crimes que fica cobrando quem age honestamente. ouçam o que eu disse, primeiro vocês vão perceber que ele ainda não sabe identificar ironias, não sabe identificar um ataque bem humorado e eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso, eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com o material roubado e eu falava quem é que vai cuidar dos filhos? era isso, é isso. você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde, eu vou falar porque você é um covarde, você é um covarde, eu gosto do Nunes, você é um covarde. O que é isso? que é isso? é isso, é isso! pera aí pera aí, pera aí, calmo, calmo... a calma camiro eu te mostro quem tem coragem de imp ... Calma aí, vamos cortar. breaker, vamos cortar, vamos tocar uma música pra calmar. não tem condição, não tem condição, vamos... vamos fazer um break aqui agora, eu pensei que fosse ser... aqui não vai chamar de covarde lá papapá! covarde, mas o paiou na cara... Vamos de música aqui na Jovem Pan. Aqui na programação da Jovem Pan, um pequeno entreveiro. Aliás, eu devo dizer uma coisa pra vocês. Pra brigar, vocês são dois puta bocas. É verdade mesmo. Vocês não são bons, não. Vou falar uma coisa pra você. Nem mulher briga tão feia que nem você, Glenn. Vocês acharam que eu ia estar fora? Queriam que um armlock, uma capoeira? Vou falar uma coisa pra você. Eu achei que ia sair porradaria aqui. Saiu dois tapinhas. Eu acho que foi ensaiado, hein? Ô, Glenn, você tá muito nervoso, bicho. Estou muito calmo. Tá calmo não, você tá nervosíssimo. Não, não, não. Tá. Errado. Por que você tá nervoso assim? Eu não estou nervoso, Emilio, mas imagina como eu disse. Tem uma diferença fundamental entre pessoas falando, criticando você como um adulto e falando sujo e lixo sobre seus filhos. Por que eu disse que ele é um covarde? Por que ele disse que um juiz deveria investigar nossos filhos? Não, mas ele disse no comentário dele, como ele falou, foi um comentário irônico. Você sabe. Irônico? Ah, claro. Olha para naquele vídeo que ele fez nesse programa, não pânico, mas jovem, pânico, nesse canal, falando que não era nada uma piada. Ele disse que eu quero saber. David Miranda está lá em Brasília. O Glenn Greenwald está trabalhando com esse trabalho. Não, não. Eu quero concluir. Eu quero concluir. Porque ele disse que eu quero saber quem está cuidando esses filhos. Um juiz de menores deveria investigar. Não foi nada irônico. Tem muitas pessoas aqui. Os chefes dele aqui no Jovem Pan, também na Veja, onde tem filhos. Os dois pais trabalham, talvez por causa da necessidade financeira, talvez por causa da vontade. Ele nunca falaria que um juiz de menores deveria investigar seus chefes que têm filhos, onde as duas pessoas trabalham. Ele só falaria isso sobre nós. Isso é carvardia. Glide, deixa eu chamar. Eu só queria te pedir desculpa pelo que aconteceu e queria que a gente pudesse continuar seguindo com essa entrevista, sem que a gente se referisse ao nosso prestigiado jornalista Augusto Nunes, que não está aqui para se defender. Enfim, então só que a gente pudesse seguir a entrevista, mas sem mencionar o nome do Augusto, um pedido do nosso departamento jornalístico. Então, se você puder fazer essa gentileza, eu te agradeço e a gente segue o mundo da nossa Eu só quero entender, só quero entender que o Jovem Pan acredita que o uso da força física desse contexto é justificado. O Jovem Pan acredita? Claro que não. Lógico que não. Não queira também você agora querer se fazer aqui em cima dela. Querer se fazer é uma coisa que aconteceu, chamou o cara de covarde e ele perdeu a estribeira. Também não vem também. A gente não... Não vem também, Dani. Fazer um intercepto com nós. Pedimos desculpas a você. Pedimos desculpas a você por isso e vamos seguir a nossa entrevista. Aceito, tudo bem. Eu estou ocupando ninguém menos ali. Muito obrigado. Isso aí foi um lance, o cara não... Se você chama o cara de covarde, é muito forte. Eu sei que você é gringo. Eu sei que você tem... Exigindo um juiz investigar nossa família é mais forte ainda. Eu sei que você é gringo. Primeiro que você tem dificuldade para conversar. A gente tenta até falar mais devagar. A gente tenta levar um ambiente. Foi uma cagada da Paulinha de convidar o Augusto Nunes. Aqui vocês têm essa treta. Mas é lógico que não é o pensamento. Não, cagada minha não. A gente não esperava que acontecesse isso. Espera aí. Eu não esperava que acontecesse isso. Mas o cara está a flor da pele. Está vivendo esse negócio do intercepto. Está todo mundo nesse clima. É lógico que está fora do nosso controle. Alguém chamar outro de covarde e sair no curso. Mas eu peço desculpas em nome da Jovem Pan. Você sabe que isso aqui é um atributo aberto. Você já teve aqui 70 mil vezes. Eu peço desculpa. Mas eu acho também... É lógico que o Augusto trabalha aqui com a gente. E eu não vou deixar você sem o microfone. Porque depois você pode sair aí falando... Ah, eu fui na Jovem Pan. Fui agredido. E a Jovem Pan não tem. Então o microfone é seu. Fala do jeito que você quiser. E o processo é democrático. Fale do jeito que você quiser. Se quiser, eu vou embora também. Eu voltei. Você fica falando... Eu voltei. Mas não vai botar no meu caminho. Por cima de mim não vem com essa história de títulos. Mimimino. Você entendeu o que eu falei? Porque senão você vai lá e me ferra. Não, não. Você vai lá e me ferra. Eu culpo a pessoa que fez isso. Que é essa cara que não vamos discutir mais pelo nome. Mas também acho que é a responsabilidade de um pano que já pediu desculpa. Eu aceito e vamos lá. Não, eu peço desculpa muito pra você, pô. Você sempre veio aqui. Sempre foi na boa que a gente trocou ideia. Nunca a gente ficou de mal. Nunca a gente ficou se odiando. A gente sempre teve um papo legal aqui no pano como vem todo mundo. Entendeu? Eu não esperava que isso fosse acontecer. E que vocês fossem tão ruins de porrada. Eu queria ver muito sangue nisso. Eu queria ver muito sangue nisso. Eu queria ver muito sangue nisso. Vamos fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Pois não. Olha... Não tem clima, ninguém... É difícil refazer. A briga acabou. 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 A gente teve comentários. As pessoas estão assustadas, mas já está tudo bem. Não está, não. Não está. Está um clima ruim que a gente está fazendo. Ele está mais calmo. Está rindo já. O gosto todo. Estava calmo o tempo todo. Não, calma o tempo todo. Você estava o tempo todo. Muito melhor. Você acha, só uma autocrítica a tudo. Você acha que esse processo democrático, quando você se põe, se coloca na sua rede social ou na sua vida, é importante também no debate, né? Eu acho, por causa disso, estou aqui. Eu não acredito nessa mentalidade que nós já discutimos com pessoas com quem nós temos convergências. Como eu disse, eu estava falando com ele sobre o fato que estou na Fox News o tempo todo.